Oi minhas estrelinhas lindas e maravilhosas, bom dia! Você que tá pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, peça sua inscrição, por favor, tá? E ativa o sininho aí, gente, escolha a opção todas, por favor, gratidão a você, minhas estrelinhas de casa que tá sempre aqui aguentando essa nega maluca. É... muito obrigada, gente. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Como eu falei no vídeo anterior, meu dia tá, como sempre, né, gente? Cheio de coisa pra fazer e eu tenho que escolher o que que eu vou fazer. Eu tenho 150 mudas de hortaliça pra plantar, almeirão que eu carpi domingo. Olha a vida que deu no almeirão, gente! Olha a vida! Bom, eu tenho pra plantar... eu tenho aquele canteiro ali que tá no mato de cebolinha, ó, que eu preciso limpar, tirar o mato, tirei a metade, não consegui tirar o resto. Aí eu tô pensando, não sei aonde eu planto os coentros. Não sei, gente, não sei se eu dou uma fofiada só e planto aqui, ou se eu pego esse pedacinho aqui e acho que eu vou plantar aqui. Eu acho que eu vou plantar aqui o coentro. E aí, olha, aqui precisa arrancar esses... esses repolhos, eles brotaram, tá vendo? Mas eles não... Vou dar pros porcos, né, gente? Eu preciso tirar eles. Mozinha passar o tratorito, mas eu falei, não passa não que eu vou aproveitar esses daí. Essas beterrabas, eu preciso... colher algumas, ó. Não que elas estão grandonas, né? Mas eu preciso fofiar a terra, pôr mais terra aqui, porque é bom que elas não fiquem assim pra cima, ó, gente, que é a terra que protege elas. Aí eu tenho esse canteiro pra limpar, eu tenho aqui pra limpar também. Vocês estão vendo ali uns pezinhos de quiabo? Gente, um tour pela horta. Tour pela horta no mato. Pronto. Olha aqui. Era pra todos os quiabos tá assim, gente, mas as formiguinhas comeu, sabe? E daí eles atrasaram, então muitos não brotou e outros até brotaram. Deixa eu aproveitar pra tirar esse matinho. Até brotaram, mas tá pequenininho, ó. Atrasou bastante. Então, tem aqui pra limpar. Também esse... É quase que um canteiro, mas não é, né? Esse aqui é pepino, ó, gente. Aqui é um pé... Eu acho que esse aqui já é pé de abóbora, eu nem sei. Porque eu plantei umas abóbora aqui no meio. Eu acho que é abóbora, viu? Esse, eu acho que não é quiabo. Ai, que dona de horta é essa que não sabe? É quiabo sim. Oxa, mas cadê um pé de abóbora aqui pra me mostrar pra vocês, então? Bom, olha aqui quanto mato. Então, eu preciso limpar aqui também, gente. É coisa que eu tenho que limpar com a mão. Tem que limpar com a mão aqui com cuidado, pra não machucar. Olha. Gente, é que a gente não tem tempo, mas eu amo fazer isso aqui. Ainda mais assim, ó. Agora já é oito horas, né? Mas eu levantei hoje, era cinco e meio. O dia já tava bem claro. Tá clareando mais cedo agora, graças a Deus. Mas eu tava lá dentro, gravando outro vídeo, lavando louça, aguando as plantas. Olha como a gente dispersa. Eu vim só pra mostrar pra vocês como que tava e o que eu pretendia fazer, né? Eu já vi isso aqui, ó. Que eu tô vendo todo dia, na verdade, né? Cadê o pezinho? Ó, o pezinho tá aqui. Toma cuidado pra não encar o pé, né? Hum, é que gostoso. Eu lembro muito da minha mãe. Minha mãe, todo dia de tarde ia limpar a hortinha dela. Ela aguava as plantinhas, gente. Falava assim. Olha lá, arroa as plantinhas. Fica tudo feliz. Elas batem palminha quando eu agu elas. Ai, dona Lourde. Eita. Saudade. Da mames poderosa, mãezinha linda. Olha, tem um monte de brotinho, gente. Tá vendo? Acaba aqui. Escuta o barulhinho, gente. Olha que barulhinho gostoso. Escuta. Você escutou? Vai. Esses barulhinhos são uma delícia. Olha. 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 Tá no mato. Vou parar. Senão eu não vou conseguir. Esse eu já limpei. Vocês estão vendo que tá limpinho, gente? Olha. Eu limpei, mas falta limpar esse pedacinho aqui, ó. No meio com a mão. Não. Esse aqui. Daqui pra lá, no meio com a mão. E passar a inchada em volta aqui, ó. Esses alfaces, né? Faz poucos dias que eu plantei, mas eu não lembro os dias. Acho que... Ah, o alface roxo, gente. Olha aqui, minha querida. Kátia Pereira. Ou é Rodrigues? Ai, amiga, eu confundi. Olha como que tá lindo. A semana que vem eu já vou levar, viu? Antes que eu perca pra chuva, eu já vou pegar dois pezinhos. Faço dois por um e vou levar pra minha querida cliente da Papelaria Estrela. Olha. Eu vou palvazar esse vídeo, gente. Vou falar pra vocês quantos dias faz que eu plantei essas verduras aqui. Então, o alface americano, eu vou plantar ele aqui, ó. As mudas tá muito maravilhosa. Tá linda essas mudas, gente. Tá linda. Vou plantar nesse espaço aqui, os alfaces americanos. Porque aqui também já é alface americano, ó. E aí... Ali eu vou pedir pro mozinho passar o tratorito. Ó, até lá embaixo, naquele verdão lá, é a horta, viu, gente? É que... Lembra que eu falei pra vocês que eu diminuí a horta, né? Então, eu diminuí a horta. Vou mostrar... Vou pausar. Peraí pra falar pra vocês o dia que eu plantei esses alfaces. Aqui também, ó. Tá precisando carpi, esses espinafres. Bom. Serviço é o que mais tem, né, gente? Pra falar a verdade, esse é o alface americano. Eu nem ia plantar. Que eu não tô precisando de plantar alface americano. Mas eu peguei eles lá, eu confundi com essa, ó. Chicória. Gente, mas... A hora que eu fui passar no caixa, a Cataine falou que era alface americana. Eu falei, poxa, eu não tô precisando. Mas essas mudas tá tão linda que eu não resisti. Não resisti, gente. Olha, gente. Eu não consegui, pelo título, achar o vídeo do dia que eu plantei aqueles alfaces crespa, que tá daquele tamanho. Mas eu achei esse, ó. Foi dia 19 de setembro. Ou seja, tá fazendo... Nós estamos em outubro, né? Tá fazendo um mês. Como vocês puderam observar... Opa! Sem corte, gente. O alface roxo demora bem mais pra sair. Faz, então, hoje, faz 20, faz 31 dias que eu plantei o roxa. Portanto, gente, o crespa eu plantei depois, uns 10 dias depois. Ou seja, tem 20 dias, não mais que isso, que eu plantei aqueles alface lisa e aqueles americanos e aqueles crespa. Ele se desenvolve bem mais rápido, né? Tá bom que choveu, né? Daí, ele dá uma coisada e, graças a Deus, choveu já essa semana, mas, graças a Deus, já parou. Porque, senão, ele fica estilado. Daí, perde também. Enfim, pra semana que vem eu tenho verdura. Então, gente, olha pra vocês. É 20 dias. É a média que eu falo. Se der tudo certo no clima, nos canais que eu via, vejo, que eu via, não tenho visto mais essas coisas assim, né? Que eu olhei, olhei, olhei e, no fim, resumia naquilo que, mais ou menos, eu já aprendi com a minha mãe mesmo, né, gente? Minha mãe sempre plantou. E eu também. Em todas as minhas casas, eu sempre tive uma hortinha. Só ali, na última que eu morava, que não tinha terra nenhuma mesmo. Mas, então, gente, eles falam 35 dias, tem canal. Outros, de 30 a 40. E eu vou falar aqui, se correr tudo bem, com uma boa adubação, que eu falo adubação é o esterco. Aguando direitinho, dá tudo certo. Gente, com menos de 30 dias, eu já tô colhendo. E ali tem uns 20 dias, tem uns pé que já tá bonito, pra semana que vem eu já tenho alface já. E vou levar o da Fernanda, da Papelaria Estrela, que é aquele lá. Viu, Cátia? Então, eu começo um assunto e não termino. Eu atendo aqui, que nem eu sempre falo, o cliente manda. Eu aprendi isso quando eu tinha 13 anos e comecei a trabalhar numa loja de calçado. Que eu tenho até uma historinha aí contando. E o que o cliente pedir, já era, a nega tá fazendo, fia. Por falar nisso, hoje eu preciso colher pimenta pra fazer a pimenta do meu amigo lá. Que ele quer pimenta. Mais pimenta, ele já pegou aqui os dois vidrinhos. Gente, eu vou parar o vídeo por aqui. Depois eu vou fazer outro, ver o que que eu vou conseguir fazer. Como vocês viram, eu tenho que falar unidunite, né? Mas tá bom, ó. Hoje eu pretendo ficar bastante tempo aqui. Eu já vim prevenida, ó. Só faltei trazer o embornal. Igual eu levava. Minha mãe aprontava o nosso embornal. Pra levar na roça. É sério, gente. É que é tão pertinho, né? Mas esse morro pra subir... Então, eu trouxe água. O sol não tá quente, mas eu já peguei o chapéu. Porque se esquentar, depois eu fico sem coragem de ir lá. Eu pretendo ficar muito tempo aqui na horta hoje. E vou gravar mais algum vídeo pra vocês. E hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro. Vamos ver. Claro que eu pretendo pôr esse vídeo amanhã cedo. Ou quem sabe hoje de tarde. Mas acho que amanhã cedo. Tá bom, gente? Então é isso aí. Um bate-papo aqui. Tour pela horta no mato. Vamos ver, né? Que título na negra vai pôr aí. Gente, muita paz. Gratidão a todos vocês. Muito obrigada. E até o próximo vídeo.